Bom, estou aqui preparando para a próxima horta. Enquanto isso, a madame está lá brincando de pescar e aqui eu estou preparando. Vocês viram que a gente fez a estrutura do galinheiro, esperar chegar o resto, a parte de baixo e o Silvio vai fazer a cerca para a gente poder soltar as galinhas aí dentro. E aqui eu estou preparando para outra horta. Vou tentar deixar filmando em algum lugar aqui que eu consiga. Vamos ver. Caibar também está ali. Vamos ver. Mas os peixes estão bem pouquinhos. Andaram pegando muito peixe. Muito peixe, meu irmão. Muito peixe. Tchau. 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 Estamos aí Caibar tá roçando lá Curiosidade aí Bichinho desse vai pular em cima delas ali Quero ver Dia lindo, pessoal, dia lindo, maravilhoso Pra casa agora eu vou Olha lá Vou lá pegar o resto que ficou lá Já vem aí Tchau, tchau Hora do almoço Adivinha o que nós vamos comer Adivinha, hein O que soborou Olha lá Parece que tá delicioso O que soborou Comida francesa Misturada com japonês Que soborou é japonesa E d'ontê É francesa E Vamos que vamos Daqui a pouco eu fui mais um pouco das coisas A Tânia não quis terminar as hortas hoje Eu comecei lá Vamos ver se a gente faz mais alguma coisa Antes de ir embora ainda Vamos ver Olha só Ela pôs mais do que pra mim Não, senhor Dei ser guloso Coisa feia Coisa feia O meu sucinho de beterraba Com laranja Madame E cenoura Fez Madame 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 Fez Pessoal Bom apetite a todos Acho que é hora do almoço pra vocês também Pra todos Então Bom apetite Na roça Na roça Na roça é tarde Meio dia e trinta e cinco Na roça é tarde Na roça o pessoal almoça Uns e meia Meio dia Vai sair Bom Aqui vamos O forninho ainda tá Saindo uma fubacinha ali Vamos que vamos Daqui a pouco iremos ir embora Foi um final de semana muito bom E muito produtivo Olha que vista pessoal Muito legal né Olha que vista Maravilhosa Coisa Coisa muito legal Vai lá adiante Os Os bois e vacas Agora estão longe Ainda bem Estão bem longe Ainda bem Porque Estava difícil De A gente pôr nossas coisas na horta E eles virem rebentarem Ainda tem bastante coisa pra fazer Hoje a gente ia fazer A nossa Hoje a gente ia fazer a nossa Outras hortinhas aqui Mas A Tânia Resolveu fazer outras coisas Eu carpinei tudo aqui Próxima vez a gente vai Provavelmente a gente vai adiantar fazer E é isso Vamos lá Daqui a pouco a gente tá indo embora Antes de Hoje Quero ver se a gente dá comida pros peixes ainda Novamente E Depois nós iremos Olha só Olha só Imagininho Tá Bom Estou dando um passeio aqui pelo fundo Né É Aqui onde Olha Uma pena Deve ser daqueles É Abartinho pescador Que são escuros Fico por aqui Aí eu Estou dando um passeio aqui pelo fundo E lembrando Quando As primeiras vezes que eu vim aqui Bom Pra lá Não dá pra ir Sem bota Um charco Só Aumentou muito Aqui começa Aumentou muito Não dá pra ir Não dá Então Até aqui a gente consegue vir Consegue andar Então Por isso que eu fiz Eu quero fazer as galinhas até aqui As galinhas Porque aqui ainda é um pedaço Que É seco É úmido Mas não é Demais Tá Que dá pras galinhas Curtirem legal Pastarem Ficarem aqui Ainda vai ter esse pedacinho aqui de cima Que vai ser um pedaço Onde eu vou jogar Ração pra elas Aqui Aqui E esse pedacinho aqui Vai ser pra passar Quem quiser passar Por fora Nossa Aqui é um sobe e desce Olha lá Sobe e desce Gente Vem pra cá Pra lagoa É uma descida Daí quer Voltar pra casa Uma subidinha Então A gente acaba Desgastando Bem a energia Eu almocei Ainda não descansei Tô andando E sentado Aqui Agora um pouco Na lagoa Olha só Tô sentado Aqui E Os pequenininhos Os peixinhos Pequenininhos Eles ficam Tudo ali pertinho Como se Esperasse Falasse assim A comida vai vir Ou não Olha aí Como eles ficam Tem um banho Agora Um cardume Grande ali Ah Parece que Quando eu quero filmar Eles simulam Agora Tem bastante Um pequeno cardume Ali embaixo Eles estão Já ficando Grandinhos Tão pequenininhos Mas Olha quantos E aqui Na Mira da Lagoa A natureza Ui Aqui tem Uma Uma borboleta Quase Eu não mexi Tinha uma Libéola Também Ali No meu tempo Quando eu era Novinho Chamava de lavadeira Ali tem Também Olha Não sei se dá pra ver Olha lá E o que que acontece Os peixinhos Às vezes ficam Tudo aqui em cima Tudo um monte Os peixinhos Quando a Libéola Passa Voando Eles se mandam Eles vão embora Madame Mami Ela Resolveu Lavar o carro Aí Já tá Ó Tá uma expert Não vou dar gorjeta não Viu senhora Nada Nada Olha só Vamos ver se ela faz Um serviço bem feito Já tô pagando a lavagem Já tá lindo Olha lá Caibar Não adianta nem eu gritar com ele Que ele não vai ouvir daqui E olha lá no morro Tânia Olha o fumaceco lá Tô fazendo comida agora Tá lá Tô fazendo comida Já tá lindo demais Pessoal Tá muito gostoso Muito legal Daqui a pouco Estamos indo Ela tá lavando o carro A gente espera secar Vai dar comida pros peixes Vambora Quando É secar Quando Estivermos indo Vamos dar comida pros peixes E finalizarei Este Vídeo de hoje Até mais Vai passar pretinho no pneu Não Tem gorjeta Não tem Tem outro lado Lá pra lavar Tu ficou nesse lado aí Dormiu nesse lado aí Quer gorjeta ainda Limpando direito Bom Enquanto a Tânia Acaba ali de Limpar o carro Eu vou pôr Estes rodinhos aqui Que eu já pus Na porta do banheiro Eu vou pôr Aqui embaixo Também Eu vou deixar aqui Filmando Vamos fazer a colocação Do Rodinho ali embaixo Vamos fazer a colocação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto